Música Quanta loucura a gente faz Quando se quer alguém demais Mas é tão boa para si Gosta de alguém que gosta de mim A gente se entende num olhar Complicidade pelo mar É tão boa para si Gosta de alguém que gosta de mim Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida mais feliz Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor Música O trate de hacerte lo que tu quieres Porque não podrias ser feliz Quero ver como sou eu Meu Deus Um amor que me quer amor Porque sou eu Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida mais feliz Música Onde você for eu vou Música Faz minha vida Música Onde você for eu vou Música Só pra te dar meu amor Música Música Onde você for eu vou Música Só pra te dar meu amor Música Obrigado